Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox aqui com o retecark. Galera, antes de começarmos a partida, vocês estão se perguntando porque agora temos que ir com menos frequência de vídeos. Galera, ai eu vou dar uma explicada, tá? Bom galera, o motivo para a gente ficar com menos vídeos no canal é porque o meu computador está peçado. Tá? Aí eu vou ir para cair um saquecimento novo. Um novo e tem meio grafinho que consome menos espaço, galera. Aí eu vou fazer com menos vídeos no canal, tá? Que eu vou diminuir a frequência, tá? Aí você conheceu o AKC1, como ficar com os outros, para sempre focar com a frequência, cara de espírito. Só comecei bem. Comecei bem. Bom, vou trocar aqui para o que eu passei. Por que 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 eu tinha feito uma merda, galera? Eu saí da partida, é uma experiência. Aí eu coloquei, cara, atrás de um computador, roupa e acesse quem vai ficar com as frequências, cara de espírito. E por que que eu acabei fazendo vlogs, também, para rolar, assim. Eu só fiz um aí no canal que foi com meu pai, que eu não sei se vocês viram, cara. Acho que faz uns meses que eu caí, tá? Mas vou ver se é possível, tá? Aí eu coloquei pela internet, procurando, tá? Até que o outro já saia com o que é, conclui remoto, galera. Só que o problema é que não tem lugar para porro CT, galera. ... ... ... ... ... ... ... tá morri de novo, ficou ruim o sky boss, ficou ruim mesmo mas ai que eu pensei de novo, eu quero trazer outros jogos, tá eu pensei que eu quero ser KS3 ou KS4 e até mesmo 2, eu quero KS2 e KS1 o KS1 eu quero completo ele, concordo com essas expansões mas isso aqui é o que eu pensei de KS7 no PS4, o universo de PS4 eu pensei de KS1 Minecraft de PS4, só que tem problema, lá não tem como vocês põem a nossa skin galera ai esse é o problema que a KMT está triste mas se vocês comparem uma série de Minecraft no PS4, só me disserem ai eu acho que dá gatinho joguei o center peel ai pra ir é isso galera ai 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 mas ai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar, ué. Droga, droga! Que burro que eu sou! Errou! E aí, galera! E aí, galera! Ah, não vai nem! Não vai, não vai! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Perdigou com essas partidas. Mas só fui pra gravar até um vídeo de Skybox pra vocês. Se o canal ficar aí sem vídeo, tipo algum horário aí, ou algum dia, quer dizer que eu vou lá com o computador, tá? Novo. Tá? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esqueci de falar a mesma coisa, quer ver que é o computador novo, aí eu consegui se focar com a nossa série de secretação entre as fita policial, tá? Que aquela série tava bacana, só consegui fazer até o terceiro episódio. Mas aí eu consegui focar com outra frequência, tá? Então é isso. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!